Fala aí rapaziadinha, tudo tranquilo, tudo legal, tudo bacana, numa boa, numa relax, numa nice Gostaria de mandar um Feliz Natal especial aí a todos vocês né Ao Astra X, ao Ashish, ao Samir, não sei se é Summer ou Samir, enfim Meu garoto, Feliz Natal aqui do Brazuca, Gordinho 13, tamo junto Killert ou Killerti, Barn B, Drew, Astra, Ward, Newton, IPDS Junior, Youtuber, Brazuca aí hein pessoal Acesse o conteúdo dele lá, Cuba, Pro, Kali Newton, Nogueira, Nogueira, Nogueira também é Youtuber, tem canal, gente finíssima JL, isso, esse daqui é meu aliado, meu mano, meu parceiro, um forte abraço aí J, tamo junto meu irmão Adplayer, Mario, Max, Lucas, Ni, Echnol, Enfim cara, tá difícil BillBR, Verechaque, é esse Verechaque aqui deve ser outro hein, mas enfim, Feliz Natal moleque FLP, Toxiaura, José Rio, Joss Rio BR, Band Gaming, Vitor, Brasil, Miguel Putz cara, o Russo, da hora meu irmão, não sei falar seu nome aí, mas Feliz Natal meu cupado William, Ungol, Yo Oi, hehe, isso aqui é a lenda né, Feliz Natal garoto Gucci, Kauan, Thomas, Danfu, Lucas, caramba cara, faz tempo que você não comenta hein, Feliz Natal moleque Braddock, Braddock, Braddock não, Block, Block XD, eu acho que ele tá dando risada ali, mas enfim Luiz, Cool Gamer, 47, Wesley, Sohan, Nestor, King Troll, Ângelo, Cris, Samuel, Bill, Yunus Kang, Jaqueline Jaqueline, a Jaqueline comenta os vídeos hein rapaz, faz Jaqueline Oliveira aí, da hora, Feliz Natal pra você Jaqueline Irineu, Legend BR, esse daqui é meu parceiro também, meu aliado aí, tá jogando por Portugal aí, da hora Faz ranking também pessoal, aí tem canal, gente finíssima Bill, Samiro, outro Yo Oi aqui, Neyen, Chocolate, Épico BR, porra cara, que da hora Deixa eu ver, é, é isso aí meu garoto, Aria, Android Gameplay, aí Anders, Pirulito, Feliz Natal moleque William, Demonks, Verechak, é, esse daqui é o verdadeiro hein cara, muita gente boa aí, Verechak Tem canal também, puta, é um dos caras que eu admiro muito, sou fã hein, aí Verechak Ou Yura né, que eu te chamo, às vezes a gente conversa um pouquinho e te chamo de Yura Um Feliz Natal aí meu irmão, aqui do Brazuca, Gordinho 13, tamo junto, obrigado, obrigado pelo apoio aí garoto Tobi, Goofy, Yo Oi, Rubem, Mr. Dix, Mr. Dex, e eu né, Gordinho 13 É, um outro forte abraço especial aí, um Feliz Natal pro Diego Brito lá, que sempre tá comentando meus vídeos, certo cara Da hora, Lucas Henrique, William, William Tassi, que provavelmente é o William que eu passei aí, tá pessoal Anderson Breno, é, enfim, a todos vocês aí, é, ele, ele, ele e o Son Souza, ele e o Son Souza É o que usa o, 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 a foto do Naruto lá, gente finíssima também É, rapaziada, eu vou ficando por aqui, obrigado pelas inscrições aí, foram dois meses aí, praticamente Muito legal de desenvolver esses conteúdos aí, eu tô muito feliz Pelos comentários, pelas dicas, pelas inscrições e pelas amizades que eu tô fazendo aí Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tô preparando o próximo lendário aí, 170 Quem não foi inscrito, se inscreve pra não perder E um forte abraço a todos vocês aí, paz, saúde, conquistas Tamo junto Tchau